Salve família linda e não tóxica, tudo bem? Bora jogar com a May mano? Fazia uma cara que eu não jogava com ela velho. Deu uma saudade. Então vamos ver se a Lunara ainda presta no midi. Ou se eu ainda presto de Lunara no midi. Então galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Raziel Mobile, hoje com o irmão do Jorel junto aí. Obrigado por ter me convidado para jogar essa ranqueada. Bora brincar, bora ser feliz. Quem não é inscrito no canal se inscreve, deixa o like. Não vou falar muito de habilidade dela porque todo mundo já sabe o que a Lunara faz. Lunara que foi um dos meus primeiros maguinhos que eu gostava de brincar. Se ele pegou o teleporte, o estudo está ferrado, não pegou. Zed sempre muito chato. Vai tirar minha cura não, moço. Galera, lembrando, quem não deixou o like ainda, deixa por favor. Dá aquela força, ajuda muito. Ajuda na divulgação dos vídeos, na divulgação do canal e motiva muito os comentários de vocês também. Então por favor, não esquece de deixar os comentários. E o like. E quem não é inscrito se inscreve, fala do canal. Aí na descrição está o link dos canais parceiros. O do Lucas, o casal games, que aliás parece que vai ter um torneio. documentando comigo. E o do Savitar, mano. É os canais que eu mais assisto hoje. Então dá aquela força, vai ali rapidão, se inscreve. Um gank meio torto. Meu mid lá. Eu adoro esse teleporte, só para assustar mesmo. Levando meu mid e eu viajando. Ah, eu achei que o método não era nosso, faltou um pouquinho de visão de jogo agora. gente, eu jogava bastante no mid antes. Depois eu parei um pouco. Mas deu uma saudade agora. Então assim, sobre aquela galera que faz uma choradeira cada vez que toma um gank, sabe? Você tá no mid e aí, pum, te gankaram. Uma coisa que eu aprendi, mano. Primeiro, digitar não vai ajudar em nada. Chamar o abiguinho de lixo não vai ajudar em nada. Tentem avisar sempre. Tentem acompanhar o mid de vocês. Cara, esse jogo tá dando uma... Olha só. Travou. Soltou. Ah, não saiu uma ult. Mano, tá travando o jogo, velho. Deixa eu ver se eu tô com o dedo em algum lugar onde eu não devia. Mas tá bom, pegamos uma assistência. Tentem avisar, tá ligado? Tipo, ah, o mid saiu, avisa. Tenta acompanhar, nem sempre vai dar. Tentem acompanhar quando o mid sair, aquela coisa toda. Mas é assim, o que vocês estão jogando? Heroes Evolved, certo? O que que Heroes Evolved é? MOBA 5x5. Cara, eu vou falar uma obviedade e de repente cai a ficha de vocês, ou não. Vocês tem um mapa, certo? O jogo é 5x5, vocês tem um mapa, vocês estão vendo os inimigos, certo? Mano, se não vê os inimigos, por exemplo, olhando o mapa tem quatro, dá uma recuada. Não vai pra cima. Entendeu? Vocês estão me entendendo? Não adianta ficar xingando a Visa, mid lixo, top lixo. Mano, isso não vai ajudar no jogo. Vocês vão deixar o cara do time de vocês mais nervoso e ele vai fazer mais merda. E eu errei a ult de novo. Vamos voltar a treinar de Lunária, tá feia a coisa. E outra coisa que eu percebi também. Pegou a minha da Lotus junto. Vocês jogam... O Heroes Evolved em si, ele deixou de ser um jogo... O que que é um MOBA, mano? O MOBA é um jogo de estratégia que tu depende... Que tu depende dos teus amigos... Para defender... Olha bem... Defender as torres de vocês... Defender as torres de vocês... E levar as torres dos inimigos. Hoje ele virou um jogo... Basicamente de TF a UFC... Onde o pessoal fica correndo... E se xingando. E se xingando. Então... Olha o mapa... Eu tava vendo uma reportagem uma vez... Uma matéria... Em que os profissionais do LoL... Um dos profissionais do LoL... Eu não vou lembrar qual é... Aaaaaaah... Falava... Olha lá... Ele vai atrás, mano... Falava que eles... Olhavam o mapa... A cada 3, 5 segundos, mais ou menos... Véio, se tu fizer isso aí... Tu até vai levar Gank... Mas dificilmente vão te pegar desprevenido... e venido então pratica e joga no mid o básico, acompanha o teu mid avisa quando ele sair fica ligado para não morrer batata e segue a vida moço ganhar, perder, isso tudo faz parte de algo maior olha, rase profético e se tu joga de Lunaria treina a ult, porque tá ruim e mano, ela dá lentidão ela tira um herói inimigo tenta ajudar os inimigos, ela tira de circulação então sempre tenta ajudar o abiguinho sempre tentem ajudar o abiguinho sempre tentem ajudar o abiguinho e ela ainda tá gostosa de jogar a dúvida era Lunaria presta? sim, presta ela é uma princesa explodindo o abiguinho explodindo o abiguinho explodindo o abujo explodindo o abuinho e explodindo o abuinho e mandando o abuinho e love fl no abujo e esse é um rei e a negro e o abuinho é o cabuma e vai cair lá então pelo menos a gente tem que tentar levar aqui vai perder o top foca na torre que vocês estão mano principalmente se for mid nós vamos pegar aqueles alça se ele não morrer antes no meio do caminho olha a fome olha a fome o que que faz olha o que que faz a fome da pessoa velho e é isso aí mano tirando isso Heroes Evolved é um jogo é para se divertir no momento em que você é muito mais se estressa do que se diverte alguma coisa tá muito errado e eu entrei no mas assim ó eu vou jogar para pegar Electro um o que vier depois é lucro eu tô com três contas da Electro um já e o xiaudu não tem a visão boa mano e aí 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 eu acho que eu acertei uma útil mas matar matar mesmo na última eu não lembro de ter matado que o que eu acho que mesmo aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e se nós pega a direita x-tourado ele e aí e aí e nós tinha e o índio volta chelzinho, volta chelzinho dá pra ter feito o Zakara ali a 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 dá uma travada na tela de vez em quando mano eu tô travado eu não sei se é bug no he a 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 travou de novo a minha tela tô mexendo e nada acontece a 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 gg mano que partida linda que reencontro com a mãe galera espero que vocês tenham gostado do vídeo eu me divirto muito cada vez que eu jogo de um lunário ganhando ou perdendo para mim é um ótimo mago a osso beijo do gordo meus amores fiquem com os anjinhos qualquer coisa que precisarem gritem tá bom fui